Vira, vira, voto Cara vira-voto é coragem, resistência e esperança Vira-vira-vira-voto, vira-vira-voto, vira-vira-vira-vira Olha pro futuro, meu rap, estira a arma da criança Vira-vira-voto, vira-vira-vira Vira-vira-voto, vira-vira-vira Vira-vira-voto, vira-vira-vira Vira-vira-voto, vira-vira-vira Vira-voto da Maria, voto do João Vira-voto do colega, voto do patrão Vira-voto do padeiro, do advogado Vira-voto do seu crush, do seu namorado Vira-voto do vizinho, voto da família Tem pai virando, voto por causa da filha Vira-voto do WhatsApp, do Instagram Vira-voto hoje, pensando amanhã Cara vira-voto é coragem, resistência e esperança Vira-vira-vira-vira-voto, vira-vira-vira-voto Vira-vira-vira-vira Olhe pro futuro teu lápis, tira a arma da criança Vira-vira-voto, vira-vira-vira-vira Vira, vira, voto Cada vira, voto é coragem, resistência e esperança Vira, 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 voto, vira, vira, voto, vira, vira, vira Olhe pro futuro, meu rap, estira a arma da criança Vira, vira, voto, vira, vira, vira Vira, vira, voto, vira, 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 voto Vira, 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 vir